Estamos aqui na loja da Nintendo, ver tudo que tem aqui dentro, primeiro e segundo andar, quero mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Gente, o Baby Luigi, que coisa mais linda do mundo! Adorei! A gente tá de coisa aqui, é uma arassona de pelúcia. Olha essa blusinha, que coisa mais linda! Casaquinho aí, cada lugar do Brasil fala do jeito, né? O Mario com o caninho. Muito legal. As recompensas do Switch Online, vocês podem ver que o controle de Miracol tá esgotado como sempre. Tem aqui o de Mega Drive, o de Nintendinho e o de Super Nintendo, embaixo. A gente tá apaixonada por essa banana. Gente, mas é muito fofinha! Temos uma exposição com switches, ó. Switch Lite, Switch V2, Switch OLED, OLED dos Platons, ó. A gente mais emblemática da loja, onde tem a blusa da Nintendo Nova York. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.